Fala aí galerinha do YouTube, beleza com vocês aí em casa? Maravilha, então tudo certinho, né? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui Quase caindo já Vou mostrar pra vocês aqui o seguinte Esse aquário aqui, ó Aconteceu uma cagada com ele aí, com um amigo meu Na sala dele E disse que foi mal regaço, 3 horas da manhã Esse aquário estourou a parte de baixo aqui, ó Reventou a parte de baixo E começou a vazar água, 3 horas da manhã Ele foi acabar de limpar Era umas 6 horas da manhã já Quase na hora dele trabalhar Ele foi acabar de tirar tudo a água e tal E depois acabou secando a parte da tarde Ele foi lá e acabou de limpar a casa dele Ele e a esposa dele Então pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Quais são os erros Que você executa ao fazer um aquário E eu vou mostrar hoje pra você também O que você deve fazer e o que você não deve fazer Ao fazer aí o seu aquário, tá bom? O tipo de silicone que você tem que usar O que você tem que fazer pra não acontecer isso aqui Minimetragem do vidro A espessura do vidro que eu vou mostrar pra você também Que é muito importante Esse aquário aqui pra começar Já foi começado errado Pelo tamanho dele Que é um metro e sessenta Por setenta de altura E ele tem cinquenta e cinco de largura E foi feito com um vidro de oito milímetros Só Pra mim é só Esse aquário no mínimo Teria que ser construído Com um vidro de dez milímetros Tá bom? Dez milímetros no mínimo Passou dessa medida De um e cinquenta Um e sessenta No máximo Passou dessa medida Já tem que ser Doze, quinze milímetros Daí pra cima Dois metros a gente Não faz com um vidro de dez milímetros Dois metros de comprimento Aí você já começa a usar vidros De doze milímetros Tá bom? Esse aquário foi feito errado E a gente vai fazer um conserto nele Vai tentar recuperar ele Eu já falei pro meu amigo lá Ele falou pra não Até não falar o nome dele Mas eu não vou garantir Que esse aquário vai ficar bom também Por quê? Eu já fiz então O pedido de um outro vidro Oito milímetros Pra tá colocando Não é Eu só vou colocar oito milímetros Por quê? Porque senão não vai bater Se eu colocar Um vidro de dez milímetros Ele vai ficar dois milímetros Aqui pra fora da base Então não vai ficar legal Vai ficar com um canto aqui Tá bom? Então vai ter que ser mesmo Um vidro oito milímetros E a gente vai fazer Então A restauração dele E eu vou mostrar pra vocês aí Como vai ser feito Beleza? Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês também Eu vou aproximar a câmera Bem próximo aqui E mostrar pra vocês aí O tipo de silicone Que o cara usou aqui Que também é uma porcaria Deve ser aquele silicone de calheira Aquele silicone de calheira O cara acha que pode usar Qualquer tipo de silicone Não pode usar qualquer tipo de silicone O silicone sai na mão Não sei se vai dar pra câmera pegar aí Mas tá vendo? O silicone tá saindo aqui na rua Tá vendo? Então não faça isso pessoal Se você quer fazer um aquário Pra sua casa Ou então vai fazer um aquário pro seu amigo Ou seja lá pra quem for Então você tem que prestar atenção no seguinte Faça com o material de primeira Use vidro específico Pro tamanho do aquário A milimetragem específica Pelo tamanho do aquário Não vai... Não adianta você gastar pouco No aquário E depois acontecer O negócio desse aqui Vou mostrar também Como que vai ser feito A retirada desse vidro Você não pode pegar o vidro aqui E puxar ele aqui Por quê? Porque ele tá de campo aqui Se eu puxar esse vidro aqui Ele vai quebrar esse outro Então o que tem que fazer? Tem que vir com a linha Multi-filamento Ou então uma linha Pode ser uma linha de nylon bem forte E você vem aqui E vai cortando O silicone com a linha Tá bom? Se entrar o estilete Se for um estilete fino Mas não vai entrar Tem lugar que entra Mas tem lugar que ele já vai quebrar Talvez até quebrou o estilete Ou quebrou o vidro E de repente você pode até cortar a sua mão Tá bom? Antes de mexer o vidro Qualquer vidro Que você for mexer Esse vidro aqui tá cortando Um corte tremendo Você não faz ideia Você pega uma lixa E lixa ele aqui Pra não causar nenhum tipo de problema Com você E você acabar cortando a mão também Tá bom? Vamos lá então Eu vou mostrar pra vocês Bem pessoal Eu vou mostrar pra vocês aqui O que foi feito de errado nesse aquário Você vai prestando atenção aí Pra você ver Eu vou mostrar tudo que tá errado nesse aquário aqui Tudo que foi feito de errado Eu vou mostrar pra vocês Primeiramente vamos começar pelo silicone Dá uma olhada pra você ver ali Esticando O silicone pessoal Não pode esticar desse jeito É muito ruim mesmo o silicone Que o cara usou Tá? O silicone Deve ser aquele silicone de calheiro Como eu já falei né Olha pra você ver aqui na minha unha Ó Ó O silicone não pode fazer isso aqui Porque silicone mole Silicone que não seca Você vai colocar aí 450 kg de pressão em cima 500 kg de pressão Ou no caso seria 520 litros d'água Então não pode acontecer uma cagada dessa aqui De você fazer com silicone que não presta A hora pra você ver Então a primeira coisa que tá errada Silicone Errado Segunda coisa errada O tamanho do aquário O tamanho do aquário Pela milimetragem do vidro Que é 8 milímetros Tá? 8 milímetros só Então tá feito errado Esse aquário tinha que ter No mínimo É... Um vidro aqui Com 10 milímetros Tá bom? Outra coisa errada Fundo do aquário Fundo do aquário Fundo do aquário Foi feito o travamento Simples Não foi feito o travamento É... Com trava francesa No caso a trava francesa Ela seguiria uma outra trava dessa Uma outra trava dessa Na mesma medida Mas ela vinha até aqui no canto Aqui do vidro Ó Tá? Vou fazer até o desenho aqui na mão Pra você ter a ideia mais ou menos Uma outra peça aqui em cima Ó Uma outra peça aqui em cima Que correria Dessa lateral Até a lateral do fundo lá Tá bom? Até essa lateral aqui Então Vamos supor que o vidro Viesse até aqui Então ia Uma trava francesa Passando em cima aqui Uma aqui Outra aqui A outra lá no canto Outra aqui E a outra ali Também naquela Naquela trava ali Todas fazendo aqui Como se fosse amarramento De tijolo Como se fosse uma construção Seria a trava francesa Tá bom? E outra coisa Aqui em cima É... Vai uma trava francesa aqui Vai outra trava francesa aqui E aí vai ficar um espaço também Dessa trava francesa Até nessa E iria um outro pedaço de vidro aqui também Ó Colando nessa outra lateral aqui Tá bom? Então todos Iria um pedaço de vidro aqui Outro pedaço de vidro aqui Outro lá no canto Até lá no fundo Cobrindo aquela outra parte lá Que faria uma trava francesa lá Outra aqui E as outras Seguindo também Como se estivesse Fazendo Todas como se estivesse Assentando o tijolo Fazendo o travamento Tá vendo? Fazendo a amarração Outra coisa errada Outra coisa errada Isso aqui ó Foi feito O travamento aqui em cima Simples também Não foi feito O travamento com cantoneira E foi usado também Um vidro 5 milímetros Aqui para fazer o travamento Como você pode ver Ó A medida do vidro 8 milímetros E essa aqui de 5 milímetros Tá bom? A medida de 8 milímetros E essa aqui a medida de 5 milímetros Não é normal né? Seria então Já que foi feito Todo o aquário 8 milímetros A trava também teria que ser 8 milímetros E teria que usar também A trava Com cantoneira Aqui no canto Tá bom? Cantoneira Como foi feito aí Um vídeo Que eu fiz o travamento De um aquário Com cantoneira Tá certo? Agora eu estou aqui Com a linha Multifilamento Na mão Né? Eu vou mostrar Para vocês aí Agora Como que faz A Descolagem Do vidro Tá? Como que se corta O silicone Para tirar esse vidro Aí fora Vamos lá Você vai pegar Uma linha Multifilamento Ou então Uma linha de nylon Bem forte Vai enrolar Umas duas vezes Na mão Assim ó E vai passar aqui ó E vai cortando Tá vendo? Não é muito fácil não Tá pessoal? Ó Vai cortando Ó Eu acredito Eu acredito Que tá fácil assim Porque o silicone O cara colocou aqui É muito ruim demais Ruim mesmo Ó Tá vendo? Ó Ó Como que o silicone É ruim Ó Tá vendo? E arrebentar O multifilamento Aí É normal Tá pessoal? Não esquenta a cabeça Não Vai arrebentar mesmo Você tem que fazer Também É Se o vidro For grande Né? Vamos supor Que você tá Com o vidro grande Aí Quer desmontar Um aquário grande Você Tem que ter A ajuda De alguém Pra ficar segurando Porque senão Também pode acontecer Um acidente E esse vidro Cair aí No chão Né? Aí Já era Porque ó Você tá usando As suas duas mãos Aqui né? E aí De repente Esse vidro aí Despenca sozinho E cai Passado né? Coloque também Pessoal É Em lugar Baixo Pra você trabalhar Eu tô colocando Em cima da mesa Aqui Só mesmo Pra fazer o vídeo Pra vocês aí Tá? Se você colocar Em um lugar Baixo Né? Que tem acesso De você pegar A linha E levar Até lá Embaixo Até no canto Né? Seria aí Uma Uma boa opção Né? Agora Ela tá aqui No alto Aqui Mas deu pra você Entender Né? Você pega a linha Vai passando Vai cortando O sincone Tá bom? Já cortei até aqui Ó Já O meu braço Já não alcança Mais Até levar Então Vamos parar Por aqui Mas deu pra você Entender Tá bom? A gente vai fazendo Aqui E a gente vai Mostrando pra vocês Tchau Pessoal Voltando Voltando aqui Ó Vou mostrar Pra vocês Como que ficou O vidro Aí depois De lixado Né? A gente passou A lixa A gente passou A lixa Pra tirar O excesso Do silicone Pra você ver Ó Ficou Só no vidro Mesmo Mas ainda Fica um pouquinho De gordura Do silicone Né? O óleo Do silicone Ficou um pouquinho Pra gente Tá tirando Aí Essa Esse excesso De óleo Agora A gente vai Passar O thinner Né? Deixar Pra tirar O óleo A gente passa O thinner E Ou então Água ras Tá bom? Você escolhe Qual dos dois O thinner Eu prefiro O thinner Porque o thinner É mais forte E aí Acaba saindo Mais rápido Esse óleo Tá? O thinner Não tira O silicone Ele tira Só aquele Olhinho Que fica Depois que você Passa O estilete Ou a faca Depois que você Passa a lixa Ainda vai ficar Um pouquinho De oleosidade Que é o do silicone Normal Tá bom? Esse aqui Que eu tô te falando Esse óleo aqui Não sei se vai dar Pra câmera pegar Mas esse aqui Mas esse aqui Você passa a unha Após lixado Ainda você passa a unha Ainda fica as marcas Tá vendo? Esse óleo aqui Que eu tô te falando Fica até A digital Da mão da gente Tá vendo? Esse óleo aqui Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar Vou limpar Todo esse aquário Aqui O fundo dele E depois eu vou Mostrar pra vocês Eu vou gravando E vou mostrando Pra vocês Pra você ver Como que é Mas eu fiz esse vídeo Só pra você ver Só pra você ter ideia De como que é feita A retirada do vidro Como que é feita A retirada E como que é feita A limpeza Agora montar Depois vai ficar Muito fácil Tá vendo? O cantinho Os cantos Você chega com o vidro Põe aqui Com o silicone Passado o silicone Na lateral Tombou o vidro aqui Acabou Tá feito o aquário Depois Vai vir as travas Aqui dentro Depois que esse vidro Estiver colado aqui Aí a gente vai vir Com as travas francesas Pra deixar Mais reforçado O fundo desse aquário Por ser O vidro de 8 milímetros Tá bom? Beleza Ó Se você curtiu O nosso vídeo aí Não esqueça De deixar Seu link aqui embaixo Curta aí Inscreva o nosso canal Que com certeza Vai ter vários vídeos Aí de aquarismo Pra você assistir Tá bom? Grande abraço Pra você então Valeu Fico com Deus Até a próxima videoaula Valeu Tchau